O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre faz Não posso esquecer o seu olhar, meu Eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre faz Não posso esquecer o seu olhar, meu Eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre faz Não posso esquecer o seu olhar, meu Eu sei que o nosso amor ainda não Olhei pro céu, lembrei que tudo o que vivemos não passou E pra dizer mais, dizem Que temos outra chance de fazer O nosso só brilhar em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre faz Não posso esquecer o seu olhar, meu Eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre faz Não posso esquecer o seu olhar, meu Eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre faz Não posso esquecer o seu olhar, meu Eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre faz Não posso esquecer o seu olhar, meu Eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz